Ó, gente, abrimos coxinha, vai. Ela não tá aquela coxinha maravilhosa? Hum, mas é gostosa. Ó o recheinho. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira. Esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer coxinha pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fiz coxinha. Eu vou fazer recheadinha de carne de jaca. Mas você pode fazer também de frango aí na sua casa. Você fica à vontade de fazer o recheio que você quiser, entendeu? Mas vamos tentar fazer uma coxinha, porque o último vídeo aqui do canal eu preparei uma carne de jaca verde. Dá uma olhadinha lá pra você ver como que é o preparo, porque dá um trabalhinho. Mas agora eu tô cheia de jaca aqui na geladeira pra fazer coisas, preparos. E aí muita gente falou, faz coxinha de jaca. Eu falei, beleza. Bora ver como é que fica isso aí. Eu confesso que eu vou fazer, assim, um pouco da minha cabeça, assim. Eu peguei umas... Eu vi várias receitas na internet, vi vários vídeos. Eu tô me baseando mais ou menos pelo vídeo da Bela Gil. Mas eu vou fazer meio da minha cabeça. Ah, de jeito que meu coração mandar. A gente vai fazendo juntas. A gente vai vendo como é que fica. E vamos ver como é que fica essa maravilhosa coxinha de carne de jaca. Então eu vi várias receitas diferentes pra fazer a massa da coxinha. Basicamente eu percebi que cada pessoa faz de um jeito. E aí eu vou fazer a base da massa de batata. Que foi a que eu vi a Bela Gil fazendo. Ela fazia com batata barô. Eu vou fazer aqui com batata asterix. Tô pegando aqui duas batatas graúdas. É pouco. Ela faz com quatro batatas. Eu vou fazer com duas só, porque eu não quero também a quantidade absurda de coisa. Será que põe mais uma batata? Então eu vou começar pegando três batatas. Que eu achei que duas tava pouco. Usando asterix porque ela é mais sequinha um pouco. E vou dar uma descascada antes da cozinha. E aí menina, enquanto eu descasco as batatas. Você tá vendo essa camisetinha aqui? Que gracinha! É a minha linha de camisetas em parceria com a Nerd Universe. E assim, tem três camisetas bonitinhas, menina. Dá uma olhadinha lá no site. Você imagina uma camisetinha bonita. Eu cortei a manga, ó. Com cuidadinho. Você corta depois da costura, tá bom? Tá? Não desbilotar a camiseta. Se você compra a camiseta, 50% dos lucros vai para me ajudar a pagar meus boletos, tá gente? Eu tô precisada, menina. Inclusive, outra novidade. É a revistinha do Tá Querida. Gente, eu comecei a fazer uma revistinha. Eu não sei se quando esse vídeo sair a revistinha já vai ter lançado. Eu acredito que já. Eu espero que já. Se já tiver, tanto o link da camiseta quanto da revista tá aqui na descrição. E assim, a ideia dessa revista é ser uma forma de vocês apoiarem financiamente o meu trabalho também, sabe? Além de comprar uma revistinha gostosinha de ler. Toda bonitinha. Eu fiz bem inspirada, assim, nos zines dos anos 90. Porque sempre foi um sonho meu ter um zine. Nunca fiz um zine, mas agora eu tô fazendo minha revistinha. São textos bem gostosinhos, reflexivos. Tem oráculo, tem receita, tem favoritos. Tem textão de coisas. Olha o trovão. Tem um textão principal que mais ou menos baseia a revista. Essa é a edição de fevereiro, que é a primeira edição. Eu fiz sobre metas, né? Porque começo de ano a gente fica querendo fazer meta. Daí eu tava frustrada, resolvi que não ia fazer meta. Mas eu pensei, se eu não fizer meta, também não vou fazer nada. Enfim. E é uma forma de vocês ajudarem, colaborarem em financiamentos com o meu trabalho. Já que eu tô aqui nessa internet desde 2015 fazendo vídeo de graça pra vocês, entendeu? Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês percebem. Eu não faço tanta publicidade, gente. Não é por falta de querer, não. Mas é porque eu também não consigo fechar com empresas que eu não acredito. Que eu não, sabe? Que eu não acho que o propósito tá alinhado com o meu, assim. Então acaba que eu nego também muito trabalho. E às vezes quando eu aceito os trabalhos também, a concorrência tá grande demais nessa internet. Então eu não fecho tantos trabalhos assim. E aí eu fiquei pensando, assim, em formas de conseguir financiar o meu trabalho com o meu público. Com as queridas, com vocês que apoiam, que estão aqui comentando. Que sempre dão um maior carinho, um maior amor. Mas eu fiquei pensando, assim, que fazer um financiamento coletivo é ruim, né? Porque daí as pessoas têm que dar todo mês. Então a revistinha, assim, o mês que você tiver... É cinco reais que custa, tá, gente? O mês que você tiver, você compra a revistinha. O mês que você não tiver, você não compra a revistinha. E aí é isso, entendeu? Então dá uma olhadinha lá. Tá bem bonitinha. E eu tô fazendo tudo sozinha, assim, ó. No maior capricho. Muito coração mesmo que eu tô colocando pra fazer essa revistinha. Então dá uma olhadinha na revistinha, dá uma olhadinha na camiseta. Se você quer colaborar com o meu trabalho. Que, assim, eu considero muito legal. Aí, ó. Vou dar uma clicada grosseirona só pra ela cozinhar mais rápido. E vou colocar aqui tudo na leiteira, cobrir de água. E aí vou pôr aqui pra cozinhar. Agora eu vou começar a preparar o recheio da coxinha. E aí, assim, recheio, gente, é soltar a criatividade, entendeu? Explorar os sabores. É colocar o seu melhor tempero. É colocar aquele alho, aquela cebola refogada, sabe? Aquela salsinha pra rematar. Eu tô sem salsinha aí, mas se você tira, você coloca. Tomatinho também. Se você gostar de milho, põe milho. Se você gostar de cofre, põe cofre. Então, sei lá, cria. Cria seu recheio. Eu vou fazer um recheio bem mazicão aqui, ó. Cebola, alho, tomate. A minha carne de jaca belíssima, que estava congeladinha da última vez que eu preparei. Descongelei. Deixei ontem da noite pro dia descongelando. E o que mais apareceu na cabeça, entendeu? Aquela mostardinha, um pouquinho de shoyu. Ah, vai criando aí seu temperão. Então eu vou começar, como sempre, ficando aquela belíssima cebola. Tentei fazer ASMR, mas tô trovejando tanto que não tá deixando. O barulhinho de chuva também é bom, né? Dois dentinhos de alho só, gente. Tô econômica aqui no alho hoje. Vou picar o alho na faca mesmo. Eu costumo ralar ele, mas acho que dá mais trabalho lavar o ralador do que picar na faca. Minha Nossa Senhora! Que engraçado. Hoje eu acordei cantando uma música da chuva. Agora tá chovendo pra caralho. Vai picar. Agora picar o tomatinho. Vou picar com semente e tudo, porque... Dá um joinha no vídeo, querida. Aí, ó, coloquei a minha frigideira no fogo. Colocar azeite. Dá aquela caprichada no azeite, porque não tem gordura na jaca, eu acredito. Vai ficar gostosinho. Vou começar fritando o alho. Geralmente eu começo pela cebola, mas dizem que fritar o alho antes dá um gostinho de comida nordestina. Aí, assim, quando tiver já cheirinho, coloco a cebola pra não queimar esse alho. Dá um salzinho pra ir tirando o líquido da cebola, liberando o líquido da cebola. Ai, esse é o cheirinho que desperta as lombrigas. E eu vou deixar uns 3, 4 minutinhos aqui até a cebola ficar mais douradinha, pra depois eu entrar com o tomate. Aí, ó, a cebola já tá mais douradinha. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, pra dar uma corzinha pra carne de jaca também. Tem um amarelinho. Aí eu vou deixar esse tomate dar uma derretidinha aqui, mais uns 3, 4 minutinhos. Ó, coloquei também um pouquinho de páprica. E aí eu vou colocar aqui, mais ou menos, duas xícaras de carne de jaca já desvilotadinha, que eu fiz no vídeo passado. Olha, gente, como parece frango isso aqui. Eu fico de cara, eu fico de cara. Aí, pra dar um gostinho, que eu sempre gostei de temperar frango com mostarda. Um pouquinho de mostardinho aqui. E também vou dar um golinho de shoyu, porque shoyu é sempre bom, né? Gente, olha que lindo que tá isso. Ai, gente, essa obra está acabando com a minha paz de espírito, assim, sinceramente. Não acaba nunca. Eles estão trocando todo encanamento, encanação. Vai ter que mexer aqui no meu quintal também. Ai, vocês perdoam aí o barulho ruim desse vídeo, viu, gente? Eu não queria também, eu não queria. Vou dar uma provadinha pra ver como é que tá. Ai, mano, carne de jaca é boa demais, gente, sério. Nossa, olha, gente. Eu vou pôr uma pimentinha nessas pimentinhas, assim, mesmo. Não é muito bom pra saúde, não, isso aqui? Mas a obra do vizinho também não é bom pra saúde, não, entendeu? Vou dar mais um golinho de shoyu aqui também. E vou também, ó, dar umas primadinhas num limãozinho. Olha, gente, essa da carne de jaca fica igualzinha, uma aparência de frango. Pra não cozinhar demais. E vou finalizar com salsinha. Mas se tiver salsinha aqui, salsinha aqui vai dar um brilho. E o recheio tá pronto. Vou deixar ele aqui paradinho. Agora eu vou dar uma espetada na batata pra ver se ela já tá molinha. Já tá molinha. Eu vou desligar e eu vou tirar ela aqui pra esse negócio, mas eu vou manter a água do cozimento ali caso precise usar. Daí, com a ajuda de um garfinho, vou fazer um purêzinho com essa batata. Menina, você já é inscrito nesse canal? Por que você não for? Já passou da hora de se inscrever? Conteúdinho gostoso aqui, honestão, entendeu? Se inscreve! Então aí pra fazer a massa, eu vou colocar azeite. Aí isso aqui é uma cebola ralada. Eu ralei pra não ficar com pedacinho na massa. Isso aqui é pra temperar a massa. A massa de coxinha, geralmente tem gente que coloca caldo de frango. Dá pra colocar também caldo de legumes. Eu preferi fazer um temperinho assim, mais caseirinho. Aí eu vou colocar alho em pó, mas você pode pôr alho também. Uma assaradinha rápida nisso aqui. E aí eu vou colocar a batata amassadinha. Umas conchas aqui da água do cozimento da batata. Duas conchas. Pra isso aqui virar mesmo um purêzinho, né? Aí eu vou temperar com sal. Isso aqui eu tô fazendo de cabeça, tá, gente? Eu vi a Bela Gil fazendo lá no vídeo dela. Tô reproduzindo aqui do meu coração. Perceba que essa panela, ela tá torta. De tanto que eu bati panela, quanto o governo. Eu não aguento mais esse governo. Aí já termina de amassar. Se tiver pedaço que não tá amassado a massa. Daí agora eu vou colocando farinha aos poucos. Pra ir dando ponto de massa de coxinha. Até ela começar a desgrudar do fundo. Eu acredito que vai uma xícara de farinha aqui. Ó, tô pegando vários pedaços mal amassados de batata aqui, hein? Quando você for fazer, você amassa direito isso aqui. Ai, gente, será que vai dar certo? Eu nunca fiz. Tô fazendo todo o tamanho do coração aqui, ó. Acreditando. Confiando. Eu tô confiante. Então, assim, começar a desgrudar do fundo, já faz um tempo que começou, entendeu? Será que já deu ponto? Eu vou pôr só mais um pouquinho de farinha, só pra garantir. Só mais um pouquinho. Nossa, e ela vai ficando difícil de mexer. Você precisa ter um braço. Eita. Ah, não. Agora parece que pergumou. Ó, tá vendo? Eu tô no fogo baixinho. Desgrudando completamente do fundo. Você capricha no sal já quando tiver o purezinho. Vai pra misturar isso aqui. Vai ser aquele sofrimento. Já tá com o fogo desligado aqui. É bom que você já vai ficando forte, entendeu? Já vai criando aquele muque. Nossa, é. Ah, lembrei que a Bela Gil coloca um azeite também, pra dar uma facilitada na hora de trabalhar a massa. Ó, gente, já deixei pronta uma estaçãozinha. Aqui tá a massa. Deixei ela esfriando um pouquinho no freezer. Tá bem firminha. Aqui tem farinha de rosca. Temperadinha só com sal um pouquinho. Aqui eu fiz uma misturinha de três colheres de sopa de farinha com... Fui pingando da água até dar essa textura. Eu temperei também com um pouquinho de sal e pimenta, pra substituir o ovo por empanamento. E aqui tem uma pastinha que eu fiz, que já tava na geladeira, na verdade. Que é tipo um catupiry, só que com castanho de caju. Eu peguei um pouquinho de castanho de caju, deixei de molho um tempinho. Aí depois eu bati ela. E aí eu temperei com sal, alho, levedura nutricional, gente, que é gostoso. O negócio dá um gostinho de queijo gostoso. E vinagre, pra dar uma coisinha meio cream cheese, assim. Então eu só tinha um restinho que eu usei em outra receita. Aí algumas coxinhas vão ter isso, algumas não, né? Aí agora eu vou modelar as coxinhas. E assim, a gente vai aprender a fazer isso aqui juntas. Nunca fiz. Mas vamos lá, né? Vou confiar. Vou pegar uma bolinha da massa. Eu vou passar um pouquinho de óleo na minha mão, pra ela não ficar me dando na mão. Aí coloquei o recheio. Vamos ver se vai dar o tamanho, né? Vou dar um gole dessa... Desse creminho aqui. Eu vou tentar fechar. Feio. Falhou, falhou. Esse primeiro falhou. Mas também não ficou tão ruim. Ah, tá bom. O creminho foi tudo pra fora, né? Mas aí eu vou passar aqui nesse treco. Ai, meu Deus. Olha a meleca que faz. Ai, será que precisa disso aqui? Será que não precisa disso aqui? E aí, aqui no coiso. Ah, temos. Às vezes ela tá um pouco prejudicada, coitada. Essa aqui tá meio... Torceremos para que nas próximas fique melhor um pouco. Ah, mas também tá tão ruim, não? Tá, vou considerar que temos uma coxinha. Vamos tentar a próxima. Cercadinho de massa. E abre a massa. Aqui eu quero que fique bem recheadinha. Tá, vou pôr menos recheio dessa vez, pra ver se melhora. Aí um pouquinho do creminho aqui. É, talvez essa massa podia ter ido mais farinha um pouco, gente. Porque ela tá bem... Meu Deus. É a mesma coisa da outra. Ai, que horror. Vamos lá, vamos lá. Eu confio em você, coxinha. Minha, nossa senhora. Não tem formato de coxinha. Mas assim, deve estar saborosa. Continuar aqui, entendeu? Tá muito prejudicada essas coxinhas, gente. Não sei. Vou deixar ela mais tempo no freezer, gente. Porque eu tô achando que ela tá muito mole ainda. É, pessoal, em vez que a gente vai tentar fazer pela primeira vez o negócio, confio demais, não dá tão certo. A massa, tô achando que ela ainda tá muito molhada. Então eu vou deixar mais um tempinho no freezer, porque ela ainda tá morninha. Vou deixar mais um tempinho no freezer. Se ela não firmar, eu vou voltar ela pra panela. Dá mais aquela secada nela. E eu vou tentar fritar essas duas coxinhas prejudicadas aqui, ó. Só pra ver como é que fica. Não estou feliz com o resultado. Ai. Mas eu achei que era mais fácil. A Bela Gil fez. Parecia tão fácil. Enquanto o ar tá esquentando, eu vou insistir. Vou tentar fazer mais uma. Tem o creminho ali de catupiry. Que às vezes o creminho também tá prejudicando. Olha o recheiozinho, gente. Nossa, tô fazendo um Frankenstein. Nossa, os salgadeiras. Cada dia mais é de limerando o trabalho de vocês. Eu vou tentar, ao invés de passar naquela gosminha ali de farinha, eu vou tentar passar direto na... Ah, é gruda também. Direto na farinha. Farinha de rosca. Porque eu acho que não precisa passar aquele negócio lá, não. Vou tentar fazer algumas para eu poder almoçar também e constatar se eu preciso botar isso aqui pra panela, pôr mais farinha ou não. Eu estou, assim, um pouco desgostosa. Ó, tô fazendo a bolacha. Ela tá grudando mesmo na mão. Olha, olha o que eu fiz. Olha o que que virou. Meleque. O famoso meleque. Ah, gente, eu tava tão última. Isso que eu tava achando que tava rarando. Sabe o que que é isso, pessoal? É cozinhar estressada. Um barulho de obra. Pra mim não presta. Tá gritando. Prit coxinha, prit legal, douro e coxinha. Tá ficando uma coxinha. Será que eu me desesperei? Ah, ela tá bem bonitinha até. Ah, não. Pera. Então não deu errado, não. Mas assim, ela tá sensível. Ela tá... A bichinha tá delicada. Bonitinha, delicada. Que nem eu. Ó, gente, tá bonitinha, vai. Cheirinho tá gostoso também. Ó, gente, abrimos coxinha, vai. Ela não tá aquela coxinha maravilhosa. Tá um pouco encharcada também. Essa aqui eu fiz passando lá na gosminha de farinha. E eu fritei uma outra que eu não passei pra ver, pra testar. Aprovar. Vou provar. Hum, mas tá gostosa. Ó, cheirinho. Mas ó, dá pra ver que a massa tá mole mesmo. Mas tá gostosa. Nossa, o sabor tá delicioso. Ah, hum, hum. Mas realmente eu vou ter que dar um grau naquela massa ali. Ah, eu tô feliz. Ah, não, eu vou ficar feliz. Espera, deixa eu ficar feliz. Realmente falta a farinha aí. Quando você for fazer, você deixa a sua massa firme, tá? Dá pra arrumar. Hum. Parte do meu desespero é fome também. Vou decar a massa aqui pra panela. Vou pôr no fogo. E vou adicionar mais 4 colheres de sopa de farinha a princípio. Não me parece muito certo isso aqui, não. Mas, pessoal, é só o que eu tenho pra acreditar nesse momento. Eu pus de novo no fogo pra cozinhar essa farinha. Eu tô pôndo agora, entendeu? Ela sim, ela parece o ponto que tava a massa lá da Belagio. Mas eu tô com medo. Vou colocar mais uma colher de sopa cheia o óleo aqui, né? Põe uma pitada de sal também pra corrigir. Fé, né, pessoal? Fé. Vamos acreditar, né, pessoal? Vamos acreditar. Olha. Acho que tá no ponto, sabe? Não sei qual que é o ponto, né? Se eu vou acreditar que tá no ponto. Agora tem que esperar. Eu sei que esfriar de novo. Demora pra esfriar, gente? Então, né, menina? Eis que é a última vez que eu apareci aqui nessa câmera. Fiquei muito frustrada, né? Aí eu tava com fome. Fui almoçar. Pus a massa pra gelar. Aí eu tava com preguiça. Passe o almoço. Fiquei mal-humorada. Enfim, eis que são quase 11 da noite já. Eu ia terminar de gravar o vídeo amanhã, mas eu falei assim... Não, se a gente vai se propor a fazer um honestão nesse canal, vamos fazer um honestão. E aí, o que aconteceu? Eu só tinha isso pra comer à noite agora. Eu falei, ah, eu vou tentar fritar lá as coxinhas então, né? Gente, eu só sei que eu estou valorizando as salgadeiras mais do que nunca. Valoriza as pessoas que fazem coxinha. Principalmente coxinha de carne de jaca. Porque eu não sei se você viu o último vídeo que eu fiz a carne de jaca. Também deu um trabalheira. Rendeu tudo isso aqui de massa e eu jamais terei a pachorra de enrolar tudo isso aqui de coxinha. Então, tô achando até que eu vou fazer um nhoque com isso aqui. Mas, consegui aqui, ó, fritar esse tanto aqui. Teve uns que explodiram, ó. Ó a situação aqui, gente. Explodiu. Não consegui dar o formato de coxinha. Esse aqui já conseguiu um pouquinho melhor o formato de coxinha. Mas eu vou tentar fazer mais umas aqui, só pra vocês verem o desespero que é. Então, ó, temos a belíssima massa. Ela firmou, mas ela ainda continuou dificilzinha de trabalhar. Eu achei. Eu vi que a melhor forma é mesmo passar um óleozinho na mão. Aí abri aqui, mais ou menos assim. Aí coloquei um tantinho de recheio. Mas eu também quero que fique bem recheado, sabe? Não quero um recheio só um pouquinho. Aí uma colherzinha aqui do meu pseudo catupiry de castanho de caju. Só pra ter uma cremosidade. E agora é a hora da boa sorte. Vai suja a mão. Aí, ó aí. Nossa Senhora. Eu achei que a melhor forma é fazer um pastelzinho assim antes. Aí depois dá o formato. E dá o formato, achei muito difícil, dá o formato de coxinha. Se você souber uma forma melhor, você me coloca aí nos comentários. Ó, gente. Ela fica muito esquisita. Olha aqui. Só pus pra fritar aqui no óleo, entendeu? E o óleo fica todo sujo. Olha o estado que fica o óleo, gente. Por causa da farinha de rosca que solta. Ai, não gostei. Não gostei. Aí é isso. Temos aqui a coxinha. Eu não tô tão satisfeita, não. É, gente. Fica desse jeito aqui, entendeu? A minha ficou desse jeito. Mas assim, o sabor está saboroso. Apesar de que eu achei que a massa ainda tá meio mole. Mas ela também ficou levinha, né? Porque talvez eu não tenha acertado na massa. Se você tem mais experiência com coxinha, coloca aqui nos comentários, tá? Se aqui no canal honestão, eu mostro as coisas do jeito que deram. Se não deram, é isso. Mas agora eu vou provar pra falar se tá bom ou não. Hum, assim, ó. Ruim não tá, não. Bem saborosinha. Como vocês podem ver, a massa tá muito mole ainda. Mas também tá bem levinha, porque é a massa de batata, não só de farinha. O creminho, pra fazer as vezes o catupiry, ficou muito gostosinho. E é uma delícia, viu, gente? É uma delícia. É só realmente muito trabalhoso. E eu acho que eu não acertei o ponto da massa. Tá bem gostoso. Vou comer essa daqui, que ficou assim, ó. Olha o formato da garotinha dela. Hum, ó. Recheiozinho. Tá gostoso. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Altos e baixos, né, gente? Tem dias que a gente acerta, tem dias que a gente erra. A vida é isso aí mesmo. Deixa aqui nos comentários se você já tentou fazer coxinha. Como é que foi a sua experiência? Primeira vez que você fez coxinha. Eu quero muito saber. E um beijo, querida. Tchau. 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 Tchau.